Nós vamos falar sobre o cartão de visitas, mas não é aquele cartãozinho de papel não, na verdade é aquele que você passa primeiro, a primeira impressão é que fica para o cliente, o cliente que vai adquirir teu produto ou teu serviço, é isso mesmo, teu cartão de visitas. Será que um sorriso pesa na hora do fechamento de um negócio? Bom, quem vai falar sobre isso é, logicamente, nosso consultor especialista em vendas, Glauber Brasileiro. Glauber, mais uma vez, bom dia! E eu gostaria que você começasse já o quadro de hoje falando sobre apresentação, apresentação seja do profissional que seja vendedor, daquele motorista de caminhão, não é porque ele é motorista de caminhão que ele tem que se vestir mal, que tem que não fazer uma barba, enfim. Vamos conversar então sobre essa apresentação do profissional para com o cliente. O que você tem a dizer? Bom dia, Zé Neto, bom dia aos amigos da TV Diário. O sorriso, ele abre portas, Zé Neto. Tanto aqui, em qualquer cultura, o sorriso, o primeiro sorriso, ele abre portas. Então, muitas vezes, o cliente sai da sua casa para ser bem atendido. Então, todos nós saímos da nossa casa para fazer uma compra, para ir a uma empresa, a gente quer ser bem atendido. E no momento de ser bem atendido, o que você espera lá dentro? Um sorriso, um sorriso amigo. Uma pessoa que olha para você e tem a empatia de trazer o teu problema para si, entender e fazer o melhor negócio. A ideia também do motorista é que o motorista, aquela cabina dele, aquela boleia dele, é a casa dele. Então, assim, uma casa bem cuidada, bem apresentada, uma vestimenta, isso faz com que você ganhe pontos no mercado. Porque, assim, às vezes você, como motorista, você vai fazer uma entrega em uma empresa e você está com um fardamento estragado, ou então você não está tão bem vestido como a tua empresa merece, isso dá uma visão errada, distorcida da tua empresa. E quando você está bem vestido, quando você está bem apresentado, a primeira impressão é que fica. A ideia que o cliente tem é que a tua empresa é organizada, é limpa, que o processo escorre em direito, que ele está entregue a uma empresa decente. Olha, pessoal, e o que o Brasileiro está falando aqui é a mais pura verdade. E não é a empresa só a empresa transportadora, não. Você, caminhoneiro autônomo, você é a tua empresa. O teu caminhão é a tua empresa, a tua frota, é o teu caminhão. Para ser frota, não precisa ser 10, não. O teu caminhão, ele estando limpo, arrumado, bem conservado, você se apresentando direitinho ali, arrumado. De repente, você vai a um cliente entregar uma carga, o cara está precisando de caminhoneiro, está precisando de motorista, está precisando agregar caminhão. Pô, aquele cara, se ele se trata tão bem, imagina a carga que ele leva. Isso aí é o cartão de visita, não é verdade? Sim, sim. E não é o caminhão ser novo, é o caminhão ser bem cuidado. A gente anda por aí e vê caminhões da década de 70, 80, tão bem cuidados que você fala assim, pô, esse cara é extremamente organizado. Esse profissional, ele tem um zelo pelas coisas. Quer dizer, se ele tem zelo pelo caminhão dele, pela casa dele, pela máquina dele de fazer dinheiro, ele vai ter cuidado com o meu produto, com a minha empresa, com a minha carga. Quer dizer, a ideia que você passa ao apresentar um produto, a tua apresentação chega ao cliente, aos olhos dele, ele verifica aquele valor agregado daquela tua função, daquela tua apresentação. Ele vê isso atrás da tua vestimenta, do teu sorriso, da tua forma de se apresentar. E, como eu estava falando assim, eu estava visitando um cliente, vi um caminhão lá, todo reformado, uma 608. Mas tão bem cuidada, que quando você vê, a primeira impressão que você tem, foi investido tempo, dinheiro, zelo e remete automaticamente ao dono da empresa e aos colaboradores. Quer dizer, essa empresa tem zelo, tem esmero pelo que faz e tem qualidade no que faz. Só com uma visão que você tem de um caminhão 608, que foi bem cuidado pela empresa. Quer dizer, essa ideia de ser bem vestido, de estar bem apresentado, está desde o do caminhão, a forma da gente se vestir, a forma do profissional se portar, falar, saber utilizar as palavras. Muitas vezes não é nem o que você fala, é como você fala que importa, Zé Neto. Muitas vezes você tem um tom de arrogância que causa um afastamento, um distanciamento do teu cliente. Então, a humildade, a forma de ouvir, porque se Deus não deu dois olhos e dois ouvidos, é para que a gente escute mais, veja mais e fale menos. E tem muito profissional por aí que fala tanto, e fala tanta bobagem, e tanto com argumentos que não têm fundamento, que o cliente se afasta, porque ele percebe que não tem humildade vindo de lá para cá. E assim, um amigo disse há um tempo atrás, e até falecido ele, ele dizia o seguinte para mim, Braleiro, os rios vão todos para o mar, porque o mar tem a humildade, está sempre abaixo do nível dos rios. Então, a humildade de trazer o teu cliente para perto, num tom de voz, numa apresentação, isso faz uma grande diferença com você como profissional, você como empresa, porque o cliente sabe valorizar isso. E outra coisa, puxando para a questão do vendedor, para produto e empresa, esse negócio de dizer, não, esse meu produto aqui, ele é premium. Uma coisa é você dizer que o produto é premium, que o produto é bom. Agora, dizer que o senhor é o melhor serviço, o melhor tudo, não. Isso aí é um tiro no pé. Sim, as melhores equipes do mundo, quando se acharam a top, levaram grandes goleadas, sempre falando no futebol, mas quando você se sente no topo, e eu li um livro de um jogador de basquete, que falava o seguinte, quando ele estava se achando no ápice, no alto da performance dele, que ele começava a pecar em alguns pontos, ele voltava aos básicos para poder treinar aqueles pontos fundamentais. Michael Jordan, esse profissional, quer dizer, olha que ponto um profissional da estirpe, da grandeza de Michael Jordan, que foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, ele sabia que em algum ponto onde ele estava fracassando, ele voltava aos básicos. Quer dizer, nós como profissionais, quando a soberba chega até a gente, a empresa chega com a soberba, isso faz com que o que nós criamos de valor seja corrompido. Então, assim, tem que estar sempre de pezinho no chão, entendendo, tirar o salto alto, entender o que o mercado procura, e fazer da melhor forma possível, da forma mais eficaz, e sempre atendendo as necessidades reais do cliente. Legenda Adriana Zanotto